Item de número 13, processo número 48500-00-2991-2014, recurso administrativo interposto pela Espírito Santo Centrais Elétricas, Excelsa, em face do auto de infração número 37 de 2015, que foi lavrado pela SFE, e aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificação do cumprimento ao disposto nos procedimentos de distribuição, prediste, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras, como edições amostrais, realizadas nos anos de 2012 e 2013. Relator, diretor André Pertoni. A Superintendencia de Fiscalização do Serviço de Eletricidade inspecionou, em 1º e 15 de outubro de 2014, a Excelsa. Então, tem uma inspeção entre 1º e 15 de outubro na Excelsa, e o objetivo era verificar o cumprimento, a conformidade dos níveis de tensão de fornecimento das unidades consumidoras, com medições amostrais dos anos de 2012 e 2013. E isso resultou num termo de notificação lavrado em 17 de outubro, de número 167. E o resultado foi o relatório de fiscalização, constando de sete constatações, cinco não conformidades e uma recomendação. A Excelsa, por meio da carta de 17 de outubro de 2014, apresentou manifestação em resposta ao termo de notificação que não foi acolhida pela SFE, a qual, em 10 de março de 2015, lavrou o alto de infração 37 e aplicou multa de R$ 356.752, diante da identificação de cinco não conformidades. A N1 não regularizar os níveis de tensão de atendimento para medições amostrais. A N2 não cumpriu os prazos para regularizar a tensão de atendimento para as medições amostrais. A N3 não realizar compensações devido à transgressão dos indicadores DRP e DRC. A N4 não realizar no prazo as compensações devido às transgressões. A N5 não calcular corretamente as compensações mensais devido às transgressões dos indicadores DRP e DRC. Em 28 de abril, pela carta 33, é interessado, então, interpôs o recurso administrativo solicitando cancelar o alto de infração. A unidade organizacional analisou os termos do recurso administrativo, opinando na análise do pedido de reconsideração de 30 de abril de 2015 e mencionando que não foram apresentados os fatos novos. Manteve a decisão constante do alto de infração, baseada nas seguintes não conformidades. Primeira, das 1.742 medições realizadas pela concessionária, identificaram 158 casos com transgressões dos indicadores DRP ou DRC, as quais ensejaram ações da distribuidora visando regularizar o nível de tensão. Então, a N1 não houve regularização da tensão de fornecimento para 19 unidades. A N2 houve regularização de tensão de fornecimento realizada fora do prazo regulamentar para 92 unidades. Depois, identificou-se que dos 111 casos em que a regularização do nível de tensão não ocorreu, 19 casos ou foi realizada fora do prazo regulamentar e 92 casos configuraram situação que seja um pagamento de compensação. Então, a N3 é porque não foi realizada a compensação para 57 unidades e a N4 foi realizada a compensação fora do prazo para 105 unidades e a N5 foi feita com valores incorretos para 40 unidades. Registrou a SFE que, subsidiariamente, a concessionária questionou o enquadramento das não conformidades ao dispositivo da resolução 63 e apresentou sugestões equivocadas. A dosimetria resultou da aplicação de um índice de 0,17% sobre o faturamento anual da concessionária no período de dezembro de 3 a novembro de 2014. E, 11 de maio de 2015, a matéria foi sorteada para essa relatoria que, nos termos do artigo 36 da resolução 63, solicitou a emissão de parecer jurídico da Procuradoria Federal da ANEL pelo Memorando 191. E, em estado a se manifestar, a Procuradoria nos respondeu por meio do parecer 382 de 2015 ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 382 de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se o alto de infração lavrado pela SFE. Então, o recurso é tempestivo. E, quanto ao mérito da análise dos autos, constatou-se, então, que a SFE no AI 37 de 2015 identificou sete constatações, cinco não conformidades com a recomendação. E, da análise jurídica, a Procuradoria asseverou que a unidade organizacional seguiria todos os requisitos preconizados na meia 3 e registrou o seguinte, que, para a AN1, não atendimento à regularização do nível de tensão e a AN2, não atendimento aos prazos, a própria CELSA não as negara, aduzindo que o prazo para atendimento poderia se tornar exíguo, principalmente pela ocorrência de chuvas e enchentes, em dezembro de 2013, que não foram objeto de comprovação. E a Procuradoria, em consonância com a fiscalização, sugeriu manter a penalidade. Para a notificação N3 e AN4, houve concordância com as infrações, e a AN5 também, estabelecidas pela unidade organizacional. E, ainda para a AN3 e AN5, recomendou que a SFE acionasse a concessionária para comprovar a compensação aos consumidores lesados pela inadequação do serviço prestado, como também a complementação das compensações apuradas. E, para as infrações, anuiu a tipificação da multa do Grupo 3, bem como os percentuais utilizados na luzimetria. E, diante disso, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto. Analisados os autos, essa redatoria, em consonância com a manifestação da fiscalização e da Procuradoria, então, se manifesta para manter a decisão segundo o exposto nesse voto. Com apoio nessa fundamentação e considerando o que consta no processo 48.500.00.29.91.2014, dígito 64, voto por conhecido o recurso administrativo, contra o auto de facção 37, lavado pela SFE, e no mérito negar e provimento, e manter a multa de R$ 356.752,00, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela SELSA contra o auto de infração nº 37.015, lavado pela SFE, que aplicou multa em decorrência da descumprimento da regularização dos níveis de tensão das unidades consumidoras e a compensação decorrente aos consumidores nos anos de 2012 e 2013, e no mérito negar-lhe provimento, mantendo a multa no valor de R$ 356.752,00. Ainda não, 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 não Obrigado.